Oi, Marisa Manfrey aqui e estamos em mais um Você Sabia? Você sabia que existem várias profissões e que nossos pais podem ser várias coisas? Eu tenho vários amigos e cada um deles tem um pai com uma profissão diferente. Qual é a profissão do seu pai? Bom, eu quero ver se você é bom de memória, se você consegue ver e adivinhar pela figura que profissão é essa. Então vem junto comigo e me ajuda cantando. Vamos lá! Quando eu crescer, eu quero ser igual o meu pai Preste atenção pra descobrir a sua profissão Olha só! Que profissão é essa? Essa profissão é o médico! Vamos pra próxima! Quando eu crescer, eu quero ser igual o meu pai Preste atenção pra descobrir a sua profissão Vamos ver... Vamos ver... Que profissão é essa? Já sabe? Ah, muito bem! Esse aqui é o pedreiro que constrói casas. Então vamos pra próxima! Quando eu crescer, eu quero ser igual o meu pai Preste atenção pra descobrir a sua profissão Que profissão que profissão que profissão é essa? Que profissão é esta? Que profissão é esta? Dentista! Muito bem! Vamos pra próxima! Quando eu crescer, eu quero ser igual o meu pai Preste atenção pra descobrir a sua profissão Atenção para esta profissão Atenção para esta profissão Que profissão é essa? Que profissão é essa? Cabeleireiro! Muito bem! Muito bem! Ou barbeiro! Ou barbeiro! Próxima! Quando eu crescer, eu quero ser igual o meu pai Preste atenção pra descobrir a sua profissão Que profissão é essa? Que profissão é essa? Já sabe? Muito bem! É um pastor! Muito bem! Vamos pra última profissão! Não fica triste se a profissão do seu pai não apareceu por aqui Depois você me conta qual é e a gente faz uma versão 2 dessa brincadeira com novas profissões Combinado? Então vamos lá! Quando eu crescer, eu quero ser igual o meu pai Preste atenção pra descobrir a sua profissão E aí? Que profissão é essa aqui? Você acertou! É o professor! Muito bem! E aí? Você errou algum? Se errou, não tem problema! Assiste esse vídeo de novo, canta junto comigo e relembra as profissões junto comigo, tá bom? Comenta depois pra mim qual é a profissão do seu pai pra gente fazer uma versão 2 com novas profissões Porque tem muitas profissões ainda! Um beijo! Até a próxima! Tchau! Tchau! E aí? Tchau!